Hello my friends, aqui é o Dilson, do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Bom, a tendência é de alta. Alta infinita nunca foi de baixa. Tem uns ajustezinhos, 60, 70%, depois sobe mais mil. E segue a vida. Esse áudio aqui é famoso, eu vou deixar ele aqui para vocês, mas tem alguns cuidados. Eu caí da cama, eu quero mostrar para vocês aqui o horário que é agora, mas primeiro roda a vinheta. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no horário, nas imagens. Bom sabadão para todo mundo, olha aqui ó, 6 e 33, então é a tendência de alta. Esqueci, vou colocar esse áudio, né, tem muita gente que não gosta, mas... A tendência é de alta, é de alta infinita, é infinito, é 10 anos de alta, nunca foi de baixa. Desde 2008 para cá, tendência é de alta, 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 alta. Tem uns ajustezinhos aí, de 60, 70%, aí depois sobe mais mil, 1500%. E segue a vida, vamos com tudo. Vamos com tudo. E tem outro também, né? É o parceiro, rompeu, rompeu, rompeu! Eu acho que eu vou desmaiar. Eu prometi que eu ia olhar só daqui um ano, mas não aguentei. Chupa, vendido! Ai, ai, é engraçado demais esses dois áudios. Véi, tem que tomar cuidado, vamos dar uma olhada no mercado nesse sabadão, esse horário aí que eu tô colocando para vocês. É complicado. A gente brinca, fala, né? Eu caí da cama. Ah, eu ontem nem gravei a cabeleireira do Zezé aqui. Será que ele é, né? Eu vou cortar hoje, fazer a barba. E vou colocar algumas projeções que, se acontecer, eu não tenho nem roupa para isso. Nem sei o que eu vou comprar. Ah, eu acho, aliás, eu perdi meu pendrive, caiu no mar, vocês viram, né? Uma vez, putz. Bom, já enrolei aí, vamos lá, vamos dar uma olhada como que tá o mercado agora às seis e meia, horário de Brasília. Vamos lá. Então, doze mil setecentos e oitenta moedas. Pessoal, se eu fosse fazer, my friends, um vídeo a cada dia sobre cada moeda demoraria 35 anos. Então, é difícil eu trazer todas as moedas, né, de uma palada só. Dois ponto cinco trilhões o Market Cap, cento e dezesseis bilhões, né? O volume das últimas vinte e quatro horas, dominância do Bitcoin, quarenta e seis ponto três. O Ethereum, dezoito ponto cinco. Então, o Bitcoin aqui, ó, sessenta e um mil, vamos ver se ele rompeu já a tampa da panela, que aí não tem mais resistência nenhuma, o céu é o limite. O Ethereum chegou a quatro mil e voltou um pouquinho, né? Cara, o Bitcoin sobe e leva todas as moedas com ele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Chegou a bater aqui nos sessenta e três mil dólares, que foi, ó, aqui, o topo, né, da all time high anterior. Ou seja, a gente tá aqui com essa correçãozinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. A praticamente 3.8%. Então, o que que significa isso, Edilson? Muita gente fala, ah, mas você fala do Bitcoin, mas, cara, eu não comprei antes, velho. Qualquer momento que você tivesse comprado o Bitcoin, cara, só em 3.8% do tempo dos últimos 12 anos, você teria perdido nele. Porque a gente tá 3.8% da all time high. Então, quem segurou, tá no lucro. Mas tem que tomar um cuidado, por quê? Segunda-feira vai sair informação do ETF, pode já ter precificado, essa alta já pode ser uma euforia e vai ter uma correção normal. Ele não vai romper diretamente. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que ele venha, né, estore a tampa da panela e aí é o céu limite. Como eu tô mostrando aqui, passou desse ponto aqui que é all time high, não tem mais resistência, pessoal. Aqui, ó, não tem mais nada pra cima. O último gráfico meu foi esse aqui. É 63 mil. A gente tá aqui, ó. 61 em 500, chegou a bater 63. Se eu colocar em horário... Olha aqui, ó. Chegou a 62 em 900, quase. Então, calma. Por quê? Tô vendo muita gente que vendeu na baixa e tá doidinho pra comprar na alta, velho. Bitcoin é a longo prazo. Ai, Dilson, tem outras moedas que pode performar? Tem. Pode ser que é Ethereum, pode ser outra. Mas, né, a primeira moeda foi o Bitcoin. O que que é aconselhável, então? Velho, vai comprando aos poucos. Mesmo nessa alta, vai comprando um pouquinho, vai adicionando ao seu portfólio, vai entendendo como funciona. Não adianta você querer agora enfiar, porque, cara, as mensagens que eu recebo, cara, é 24 horas agora com essa alta, velho. Quando tá na baixa, ninguém quer, né? Quando eu tava bem aqui, algumas semanas atrás, uns meses, ninguém falava. Bitcoin morreu. Olha aqui, ó. Quando ele tava aqui, ó. 15 de outubro, ah, 15 de outubro, foi antes de ontem, tem que estar numa hora. Colocaram um dia aqui. Quando ele tava aqui, ó, 5 de outubro, 50 mil, ninguém queria. Quando ele tava aqui, 22 de setembro, 40 mil, ninguém queria. Agora, de repente, todo mundo quer. Cuidado. Pode ser que segunda-feira não saia o ETF. Já aconteceu outras vezes deles falarem assim e não sair. Porém, todas as informações, tudo que o pessoal da SEC tá falando, é que eles não vão se opor ao ETF e que segunda-feira vai ser o anúncio oficial. Vamos esperar até lá. Quem comprou aos poucos, foi adicionando, adiciona ao seu portfólio. Velho, não tem problema. A Bitcoin não é pra você ficar rico da noite pro dia. Você pode acertar no altcoin, mas ele não. Vamos olhar uma outra projeção que, se acontecer, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra isso. Dá uma olhada aqui. Eu peguei no Twitter também, do TechDev52. Olha aqui a alta de 2013. Olha o ponto que a gente tá. 2017. E agora, 2021. Imagina a projeção a 260 mil reais. É, mil reais. Tá louco? 260 mil dólares. Velho, eu não tenho nem roupa pra isso. Mas não temos o que contar com isso. Por isso que é bom comprar aos poucos. Ir fazendo o buy and hold. Beleza. Ele vai trazer todas as altcoins. Tranquilo. Velho, vou dar um recadinho, my friends. Seguinte. Voltou a Trezor One. Ó, 599. Não aumentamos o preço. Então, corra. Tem estoques limitados. A partir de você comprar hoje, segunda-feira, já vai ser enviado. Então, cara, quem tava esperando chegar a Trezor One, tá no estoque. Não temos... O estoque fica nos Estados Unidos. Lembrando que a gente vende pra América do Norte, América Latina. A gente é representante, né? Latam. Seja da Trezor, da Ledger, enfim. Lembrando que a gente tem também Sequex, Ledger Nano S. Não tem previsão nem da Trezor T, nem da Ledger Nano X. A Bitbox tá nos estoques. E tem a CAD e seu 2FA físico. Então, quem tava esperando a Trezor One... Edilson, a partir de quantos reais eu já tenho que ter uma carteira? Eu falei no Twitter outro dia. Cara, a partir de quantos reais que dói o seu bolso? Cara, segurança nunca é demais. Eu mostrei aqui, né? Que a Metamask pode ser insegura se você tiver um vírus, tiver alguma coisa. Velho, o bom é ter uma hard wallet se você não tem dor de cabeça. Quando eu comprei a minha primeira Ledger, cara, eu acho que eu tinha 600 reais em Bitcoin. Me arrependo? Não, cara. Porque isso aí evitou de eu perder qualquer real mais pra frente. Então, quem estava esperando... Velho, tá aí. Tá no estoque limitado. A hora que acabar, não venha com a história. Aí. Não, vem com cupom de desconto. Porque a Trezor aumentou o preço e a gente não repassou pra vocês. A gente não sabe quanto tempo vai segurar e quanto tempo vai ter nos estoques, beleza? Bom, então é isso. Bom sabadão pra todo mundo. Hoje eu vou cortar o cabelo, vou fazer a barba, né? Porque... Eles tendo, né? Bitcoin é acima dos 60 mil dólares e, né? Chupa vendidos. Sam e Dama falando que não era uma boa escolha. Os especialistas, velho. Não escuta especialista. Eu não sou especialista em nada, velho. Faça suas escolhas, estude e compre, né? Depois que você fizer um planejamento, beleza? Então é isso. Bom sabadão pra todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho, tá com o seu mestre do bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Conheço de onde vai atrás de fui. Se inscreva no canal.